Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas de inteligência artificial, como estão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? A GIC subindo 5.56%, será que é o início de uma grande alta? Será que o Bitcoin vai reverter e vai explodir na alta e as criptomoedas vão junto? Será que a gente teve a grande oportunidade de compra na GIC perto dos 20 centavos? Eu sou o Romaro, se você gosta desse conteúdo de criptomoedas de inteligência artificial, já deixe um like e já torne-se um inscrito aqui do canal. Lembrando que eu não vou dar nenhuma recomendação de compra ou de venda. A capitalização de mercado da GIC está em torno de 314 milhões de dólares no momento desse vídeo, porém o volume de 31 milhões de dólares. O volume subiu 49%, a GIC tem 1.24 bilhões de tokens circulando, é 60% do seu supply. E acredito que com essa quantidade de tokens ela possa chegar a 1, 2, 3, 4, até mesmo 5 dólares com um grande volume entrando no mercado. A gente tem que ficar de olho nessa criptomoeda porque ela pode ser uma grande oportunidade de a gente multiplicar nosso capital por 4, 5, 6, 7, 8, 9, até mesmo 10 vezes o seu valor. Então é uma criptomoeda maravilhosa para mim, ainda mais que mexe com inteligência artificial. Inteligência artificial é o futuro de todas as criptomoedas, blockchains, web 3.0 e tudo o que vai acontecer nesse mercado. A gente tem aqui a GIC tentando uma recuperação na média de 300, só para começar a análise por semanal, tá? Para a gente ter a noção como está o semanal. A gente tem aqui um padrão. Almaro, você gosta desse padrão que você está vendo? Não, não gosto não, mas a gente tem que trabalhar ele com ele que tem. Uma espécie de padrão de alargamento, que é parecido com o da Polygon, só que parece uma grande bandeira de alta, tá pessoal? Se você analisar muito bem isso aqui e no futuro você for esperar uma grande bandeira de alta, ela pode dar todo esse mastro, tá? Então, o rompimento dessa parte superior aqui de cima pode elevar o preço no futuro, caso ela rompa, para mais de 6 dólares. Olha que loucura. Que isso, Almaro? Que padrão é esse? Que coisa louca é essa? Mas é isso mesmo, pessoal. É dessa forma. Ah não, Almaro, vai mais conservador aí e joga um Fibonacci. Cara, se ela testasse os 16 ou partisse daqui agora e viesse, o alvo dela já seria nos 2 dólares. Então, entendo. Qualquer alvo para a GICS, de agora em diante, uma possível nova tendência de alta, é muito preço, pessoal. É muita grana. A GICS aí tem essas possibilidades de alta mais forte. Eu gosto muito do projeto. O que a gente está vendo é o cruzamento da média 8 com a média de 20 períodos. Se você viu, fechou fora, fechou dentro da banda de Bollinger, pode ser que ela não consiga desenvolver uma alta antes de tocar essa banda de Bollinger, feleu os 10 centavos ou os 16 centavos aqui no suporte. Então, o que eu faria nesse momento é observar se realmente ela no diário vai ter força para reverter para alta, se ela vai buscar um preço mais caro, se ela vai fazer aquele grande pivô de alta. Se você olha para os indicadores, você vai ver o que é o RSI querendo reverter e o estocástico virado para baixo. O MACD, e aí a gente vai observar o do diário, está tentando reverter para alta e cruzar para cima. Também a gente tem o estocástico e o RSI querendo reverter para alta também, todo mundo querendo reverter para alta ao mesmo tempo. A gente tem indicadores que puxam uma possível alta do mercado e você tem o preço, que é trabalhar no âmbito positivo agora após testar a média móvel de 200 períodos. A história que o preço quer contar é, olha, eu testei a média móvel, não perdi, vou buscar a média móvel central da banda de Boringa lá nos 29 centavos. A gente pode ter alta a curto prazo na Gix, se ela conseguir romper esses 26 centavos, trabalhar acima deles, 26,300, a gente já teria aqui, 26,500, a gente já teria uma tendência de alta, escapando dessa micro consolidação. Só que isso também me parece uma bandeira de baixa, que se a gente perder para baixo, é continuidade de baixo e a média móvel de 200 períodos está aqui. Então o que a gente tem que fazer nesse momento? Ter muita calma, paciência, romper os 26,500, tomar uma pontinha vendedora alavancada no mercado futuro e tentar empurrar o preço até os 28, não rompeu. Voltou a cair amanhã, perdeu média móvel de 200, liga o teu sinal de alerta e a gente pode vir aqui no 16 que eu estou esperando há um mês e meio ou dois que eu venho falando sobre esse 16, tá? Então muito cuidado que o mercado está perigoso, o Bitcoin pode estar armando um trap para os compradores e dar continuidade de baixa, ele fez várias vezes semana passada e chamava os compradores, entrava um volume comprador, o vendedor vinha e empurrava volume vendedor em dobro, então muito cuidado, tá? Essa é a minha análise da GIC, se você gostou pessoal, deixa um like, seja inscrito aqui do canal, lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda, aquele abraço para todos vocês, até a próxima e foi!